Olá, Rui Ludvino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo de cripto e mais algumas. Bom, vamos lá ver o que é que se passou hoje, mas principalmente o que é que se passou ontem e porquê que o limite de comprar Bitcoin ou criptomoedas está chegando ao fim e temos menos de 90 dias. Bom, voltando à notícia de ontem, que eu ontem expliquei, se quiserem ver no vídeo de ontem, expliquei passo a passo o que aconteceu sobre a explosão de 5 mil dólares do Bitcoin, o Bitcoin subiu 5 mil dólares, o TED Talks inclusive fez aqui esta postagem que diz assim bem julgado estagiário do Cointelegraph, mais de um bilhão de shorts foram liquidados devido às notícias falsas da aprovação do ETF. Alguém em algum lugar foi ao banco, foi ao banco depositar dinheiro, não é? Então, pois é, Cointelegraph ontem disse que a SEC tinha aprovado o Spot, o Bitcoin de Spot ETF da iShares, da BlackRock, mas era tudo notícias falsas e o que aconteceu foi isto. Tivemos aqui uma vela, a chamada vela de Deus, que subiu aqui dos 27 mil para os 32 mil, se calhar até foi mais, não consigo ver aqui exatamente o valor. Foi 5 mil dólares que ele subiu, mas os shorts foram todos liquidados. Então foi brutal aqui e depois começou a descer. Então, aqui o Byzantine General diz assim, estranhamente, houve inclusive uma subida de repente do Bitcoin comprando, de compras, ontem na Coinbase. Cerca de 75 milhões de dólares foram comprados imediatamente antes de aparecer as falsas notícias. Não consigo imaginar um insider comprando, colocando esta notícia, blá blá blá. E não há aqui algumas palavras que eu não entendo. Não entendo esta combinação do slang aqui dele. Ou seja, como for, o que aconteceu foi que houve estas compras todas, antes imediatamente das notícias, que foi esta vela que está aqui. Então, esta vela veio por aqui, depois ainda desceu e depois explodiu quando as pessoas todas viram isto. Então, estamos de volta ao Outubro Verde. O que é incrível, como a estatística funciona. Não é? Porque, independentemente das notícias, a maior parte das vezes acontece o que acontece. E muitas vezes é assim, não, neste trimestre vai ser diferente. E até pode ser diferente, mas o trimestre melhor da história é sempre o último trimestre. E já estamos verdes aqui, tivemos este verdinho aqui em setembro e parece-me que está verde também. Só houve duas vezes em que o Outubro foi negativo na história do Bitcoin. Então, vamos esperar para ver. Mas é brutal, ok? Brutal. Há 4 anos atrás, 1, 2, 3, 4, também foi positivo. Depois tivemos 2 meses menos bons. Será que é isso que vai acontecer? Não sei. Para já estou curtindo aqui esta subida. Na verdade, ontem tive um sentimento dúbio. Não sabia se ia ficar feliz, se ia ficar triste. Feliz por o Bitcoin estar a explodir de preço ou triste pelo Bitcoin estar subindo de preço e eu não poder comprar mais em saltos. Pois é. Essa era a minha dúvida ontem. Mas, tal como eu disse lá no nosso grupo do Telegram, eu comentei lá e disse assim, não façam nada. A gente não sabe o que vai acontecer. E houve uma retração do preço do Bitcoin, por isso é que estamos só com 5%, 69% de subida. Porque o Bitcoin subiu 10%, 10% e depois caiu 4%. Mas reparem, agora está nos 28,200, à volta disso, por isso até estamos num valor mais alto do que o esperado. E muitas altcoins também estão num valor mais elevado do que estavam. Então o mercado subiu e mostra ali como é que a liquidez está, porque também ninguém quer vender. Ninguém quer vender. E isto não é a primeira vez que acontece a nível de notícias falsas da parte do Telegram, do Cointelegraph. Desculpem, não é o Telegram, Cointelegraph. O Cointelegraph ainda este ano, aqui a 17 de Agosto de 2023, lançou esta notícia que eu desmenti no meu vídeo prontamente, a dizer o seguinte, a SpaceX vendeu 373 milhões de Bitcoin que tinham comprado em 2021 e 2022. Eu nesse mesmo dia fiz um vídeo que desmentia isso porque é preciso analisar. Era assim, eles tinham no balanço o negativo Bitcoin, como se eles tivessem vendido. Mas não, eles continuavam a ter Bitcoin. A única coisa é que como o Bitcoin valia menos do que o Bitcoin que eles tinham comprado, então havia um valor negativo de 373 milhões. Eles não tinham vendido, era só o valor do Bitcoin que estava negativo. E então eles disseram isso e inclusive fizeram descer o Bitcoin mais um pouco e pronto. Por isso às vezes é preciso ter cuidado, é preciso analisar as coisas antes de partilhar. É por isso que eu digo sempre nos meus vídeos, não sei se já repararam, eu digo assim, analisem tudo, vão ver noutros locais, analisem as coisas e tirem as suas próprias conclusões. Porque às vezes a gente tira notícias que pensamos que são boas, que não são falsas, que são verdadeiras, como esta do Cointelegraph, que eu comecei todo entusiasmado a preparar o meu vídeo e dizer que tinha chegado a explosão na parte do bull market e depois durante a preparação do meu vídeo e disse, olha afinal não é. E fui colocando todas as alterações que foram a acontecer nesse período. E então é preciso ter cuidado amigos, é preciso ter cuidado e principalmente você precisa ter cuidado. Porque quanto mais bem informados nós estamos, melhores decisões nós conseguimos fazer. Ok? É sempre assim. E por isso mais informação, mais informação, melhores decisões, mais dinheiro. Tá? Inclusive a SEC até comentou e disse assim, cuidado com o que você lê na internet. A melhor fonte de informação sobre a SEC é na SEC. E o Runner Neuro, que é da África do Sul, também tem um canal no YouTube, disse assim, as notícias falsas da aprovação do ETF causou um pump que reverteu, mas fez com que o mercado tomasse consciência de que a aprovação de um ETF e o pump relacionado é quase inevitável e irá provavelmente acontecer dentro de 90 dias. Não é 90 dias, são 84. Eu já vou dizer porquê. Ironicamente, esta movimentação falsa pode ter sido o perfeito catalisador para um rally com sustentação. E é verdade, é verdade, porque mostra exatamente o que vai acontecer quando os ETFs forem aprovados. Eu acredito que não vai ser uma vela de 5 mil, mas vai ser pelo menos uma vela de 10 mil. O Bitcoin vai para os 40 mil e se calhar 45 e não sabe 50 mil. Vai ser brutal, brutal. Eu vou continuar a fazer o meu DCA porque cada vez mais acredito que o Bitcoin não vai cair abaixo dos 25 mil. Não vai cair. Não vai cair. Não vai cair. Não vai cair. Existe muito pouca gente a vender Bitcoin. Não há Bitcoin suficiente para a BlackRock se ela comprar o 0,5% do dinheiro que ela tem para investir, dos seus investimentos. E então não vai cair. Não acredito. E nunca mais vai abaixo dos 25 mil. Eu sei que há pessoas que acham que vai aos 15 mil e comentam aqui no YouTube, amigos. Eu espero que vocês, apesar de acreditarem, estejam a jogar nas duas frentes do tipo, ok, eu acho que pode ir aos 8 mil. Há duas probabilidades de nós lidarmos com isto. Ah, eu acho que vai para os 15 mil ou 8 mil, não vou comprar nada, vou esperar que caia. É uma forma de nós lidarmos com essa situação. A outra é dizer, não, eu vou fazer no meu DCA, mas vou ter aqui uma reserva à parte para se cair eu comprar mais. Comprar em grande. Tudo bem, ok? Então eu estou na segunda equação. Que é, vou fazer no DCA todos os dias e se cair bastante eu compro imenso. Ok? É isso que eu vou fazer. Por isso, porque se explodir, imaginem o que, quando acontecer isto, o que vai acontecer? 10 mil dólares, 5 mil dólares para cima e depois continuar por aí a fora com o halving, com isso tudo. Você nunca mais vai conseguir comprar aos preços que estão agora. Nunca mais. Nunca mais. E era muito triste você passar por essa. É por isso que é bom nós balancearmos tudo. Nada é 100%. Não é esta parte do ETF. Nada é 100%. Então aqui o John Brown diz o seguinte, aprendizagens com os falsos rumores da ETF. Os mercados estão esfomeadamente antecipando o ETF. A maior parte das acrescentes continuam a trabalhar bem sobre as liquidações e pressões de compra. A liquidez para cima é mais fina do que esperado. Por isso é muito fácil o BIT quando subir. Porquê? Porque não há ninguém a vender. Pessoas como eu, pronto, se calhar como você, que são os long time holders, as pessoas que são investidores de longo prazo, ninguém está a vender. E se você for como eu, que só vai vender quando aquilo passar o record, o all time high, então imagine o que é que vai acontecer. Vai ser brutal. E para conclusão, Cointelegraph sucks. Não presta. É assim, pá, acontece. Acontece aos melhores. Não sei se eles podem ser processados ou não. A ver, vamos. E já agora, amigos, se gostam dos meus vídeos, esmaguem o botão de curtir. Ajudem o meu canal. Agradeço muito. Estamos a crescer. O vosso apoio tem sido incondicionado. Velho, tem sido brutal. E eu, todos os dias, às 17 horas de Brasília, 21 horas de Portugal, coloco aqui um vídeo. E por isso, conseguirem-se subscrever, porque eu coloco aqui as novidades todas. Cripto, sem exageros, de uma forma simples, usando uma linguagem que qualquer pessoa compreende, se você entender o meu sotaque português e se estiver no Brasil. Ok? Também, aqui por baixo, tem o link do meu canal, do nosso grupo, do Telegram. Qualquer pessoa pode participar, comentar, colocar perguntas, responder. Deixe não faça spam, links de afiliados. É bem-vindo, porque somos uma comunidade bem unida, com montes de informação e de interajuda. Continuando, a Bloomberg Crypto disse o seguinte, esta subida repentina e breve de 10% do Bitcoin deu aos traders um vislumbre do possível impacto sobre a decisão da SEC, que é esta palavra toda, Securities and Exchange Commission, no que, on whether to allow exchange, ao aprovar o ETF, investindo diretamente no token do Bitcoin. Ok? É isto que eu estava a dizer. Isto foi um vislumbre. Se você não estiver entusiasmado, eu estou, pode ter a certeza. Inclusive, eu tenho aqui um vídeo, aqui um videozinho que eu coloquei com legendas sobre o Larry Fint, que é o CEO da BlackRock, a falar sobre o Bitcoin e a falar... Bem, eu não vou... Você vê. E diz aqui, Bitcoin dá um salto depois de um relatório falso que dizia que a SEC aprovou o ETF Bitcoin da iShares. Vamos lá ver. Quando foi a primeira vez que você ouviu sobre isso, e o que você disse? Na verdade, eu estava ocupado todo dia. Eu provavelmente ouviu ele um ano atrás, então... Então, eu acho que... Eu acho que... Elie Tourette, meu produtor, broke a história que não foi real. Mas é, tipo, wishful thinking, não é? Não é isso, o que isso é tudo sobre? Bom, eu não falo sobre o especifico de nada. Eu acho que é um exemplo de pent-up interest em cripto. E eu... Eu estou ouvindo ao mundo sobre o need por cripto. Eu acho que há um relativo deolitura... Incrível, não é? O que ele diz é que o interesse sobre cripto é enorme. Ele não diz que é interesse sobre o Bitcoin, sobre o cripto em geral. E é por isso que você vê que quando o Bitcoin subiu, os 10%, outras moedas subiram 11%, 12% e na verdade a retração está a ser bem menor do que eu esperava. Então, isto é brutal. É brutal. Aquilo que o Larry Fint está falando é só um vislumbre do que vai acontecer. E aqui o Will Clement disse o seguinte. Se você pensa que o Larry Fink está promovendo Bitcoin ao vivo na TV é bacana, espera até que o exército completo da BlackRock de conselheiros financeiros comece a fazê-lo. Bom, vai ser por todo o lado. Eles vão estar vendendo. Tem que vender, não é? Porque eles ganham uma comissão sobre os investimentos que eles têm. Então, vai ser brutal. É o que eu vos digo. Muito provavelmente, se todos estes ETFs forem aprovados, o que inclusive o ex-CEO da BlackRock já disse, foi que vão entrar 150 bilhões a 300 bilhões de dólares num prazo de 3 anos. E pelos meus cálculos, se isso acontecer, o mínimo que o Bitcoin vai valer vai ser 440, 430 mil dólares. Com a maior muita especulação, poderá ir a onde? A passar os 800 mil dólares. E eu não sou o único a dizer porque a Arkinvest diz o mesmo. A Catty Wood diz o mesmo. E mais, a BlackRock se calhar até precisa do Bitcoin, mais do que o Bitcoin precisa da BlackRock. É o que diz aqui o Bitcoin Munger. Ele diz assim, e se a BlackRock precisar mais do Bitcoin do que o Bitcoin precisa da BlackRock? O problema é que está aqui, neste gráfico aqui em baixo, que parece que a BlackRock não está a ganhar dinheiro suficiente, não está tão lucrativo como o SP500, o que é interessante. Mas a razão é muito simples, pessoal, porque é assim, estes fundos de investimento, eles não podem ter mais de um percentual dentro de uma determinada empresa. Ou seja, por exemplo, imagina este ano, os lucros da SP500 foram brutais em algumas empresas, como a Tesla e a Nvidia. Eles dois praticamente empurraram o mercado todo para cima com a ajuda do Google, Meta, Apple e Amazon. São aqui 5 empresas, 6 empresas que realmente empurraram todo o SP500, enquanto todas as outras empresas andam ali meio paradas e com dificuldades. Então, mas a BlackRock não pode pôr as fichas todas nestas empresas, porque existe um limite que possam colocar. Imagina, quando a Tesla explodiu de preço e triplicou o valor das ações este ano, para aí, mais ou menos, eles têm que vender uma cota, um valor da Tesla, porque ultrapassa a nível de valor o que eles têm em outros. Também aconteceu isso com a Arkinvest, que teve que vender a Tesla, quando a Tesla subiu muito valor, porque a exposição que eles podem ter num ativo em concreto, não pode passar X%. Estão a ver, é por isso que eles estão com este problema. Ok? Mas, não acredito que eles estejam... Puxa, são 10 trilhões de dólares que eles têm em ativos, então não é esse o problema. Agora, temos aqui a Catwood da Arkinvest, também falando sobre o Spot ETF. Vejam só. E, por isso, eu acho que as esperanças estão crescendo que um ou um número de ETFs de Bitcoin vai ser aprovado. Sim, meu entendimento é que a lei agora vai lançar um mandato sobre como fazer a decisão da S.E.C., e a S.E.C. vai basicamente seguir essa mandato. E, por isso, eu acho que eles estão dizendo que eles estão aprovando o Bitcoin ETFs por fim do ano do ano do ano do ano. Isso é um assunto que eles estão aprovando. Eles não conseguem ativerem o ano do ano do ano. E, por isso, eu acho que eles estão dizendo por fim do ano do ano do ano do ano, eu sei que o final deadline é Januário 10, e eu acho que estamos em primeiro em line. E, pois é, o que é que a Catwood diz? Diz que eles, a aprovação do ETF deles, da Arkinvest, tem que ser até 10 de janeiro. Que são quantos dias? 84 dias, amigos. Então, é assim, vocês acham que a data limite deles é nessa altura? Eu não acredito que a S.E.C. vai aprovar este ano nada. Nada. Porque, para eles, é bom que seja para o ano. Por várias razões. Primeiro, é uma questão de ego, lá do Gary Gensler, que ele é contra a aprovação, pelo menos para este ano. Todos lá os funcionários da S.E.C. são a favor, ainda havia agora uma entrevista com um deles, eles são a favor, entendem muito bem o que é cripto, é Bitcoin, etc. São a favor disso, mas o Gary Gensler não deixa. E eu acho que eles só querem isso para o ano. Que é ano de eleições. Para eles terem valores bons para mostrar nas eleições e dizer que são os maiores da cocada. E é por causa disso. Quase de certeza. Então, eu acho que, provavelmente, se eles têm uma data limite para aprovar este spot ETF, provavelmente, eles vão aprovar todos no dia 10 de janeiro e acabou-se o seu prazo para comprar em saltos. porque a partir daí, 50 mil dólares de Bitcoin. Ok? Se for aprovado, escreva o que eu vos estou a dizer. Vai ser um dia maravilhoso. Olha, vai ser, é tipo dia de Natal. Porque, por exemplo, quando eu vivia na Ucrânia e na Rússia, o dia de Natal é 7 de janeiro. Acho que em Espanha também. Então, é quase logo a seguir o dia de Natal, vem as prendas. Vai ser espetacular. Espetacular. E também temos aqui este gráfico da CryptoCon que tem aqui, faz aqui uma comparação. Eu gosto é do pessoal. Eu penso que às vezes eu fico assim, e às vezes eu tinha que mostrar isto, eu tinha que mostrar isto. Eu fico assim, ok, espetacular, quando estão aqui a explicar, assim, temos aqui este indicador, este indicador, este indicador, este indicador, quer dizer que sempre que isto acontece, ele só. Quando subiu, subiu, subiu. Mas se a gente reparar, também ele está sempre a subir. O gráfico, a longo termo, quando fazemos um zoom out, ele está sempre subindo. Mas estão estes aqui. Não subiu, até desceu. Estão estes aqui. Não subiu, até desceu. Então, às vezes eu não entendo. É claro, houve muitos picos aqui, não entendo este pessoal, quer, forçosamente, encontrar indícios de subida. Por isso, cuidado com estes picos, porque eu não concordo muito com estas coisas. Não concordo. Mas é o que é. Tá, amigos? Então, mas é só para mostrar isto, que isto é piada. É não, vai subir. De certeza que vai subir, porque o gráfico, aqui está-se mesmo a ver. Então, porquê que não subiu aqui? E aqui? Se vocês forem especialistas nestes tipos de gráficos, agradeço que comentem em baixo, que deem uma ajuda, para nós entendermos o que é isto, porque para mim, eu não consigo entender, amigos. Não consigo entender. Ok? Porque para mim não prova absolutamente nada. Mas que vai subir? Vai subir. Para mim, é o que eu acho que vai subir. E por isso, se vocês gostaram do vídeo de hoje, esmaguem o botão de curtir, considerem subscrever o canal para mais vídeos, todos os dias, 17 horas de Brasil e 21 horas de Portugal, e até lá, tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.